eu mesmo apresento em todo evento e aí pessoal mais um vídeo de let's die hoje com um evento muito sacana que está acontecendo no andar 33 que é toku jimmy alguma coisa assim a gente vai ver quando chegar que é que tu entra numa sala tem um baú dourado obviamente ele vai ter um metal alguma coisa interessante que vale a pena de um baú dourado né e depois que abre o baú começa a aparecer toda a gangue dos crazy riders pra te matar e assim a primeira vez que eu fui eu não fui preparado fui pra conhecer mesmo meio que pra morrer e ter uma idéia do que que eu ia enfrentar não fui tão ruim mas acabei como eu disse morrendo eu nem quis gastar caveira para ressustar agora eu vou lá pra ter certeza do negócio fazer mesmo e ver o que dá é daí eu até exagerei na escolha do cogumelo e tal mas enfim então nesse evento tu vai numa sala daquelas de armadilha ativa ela e começa a cair os cavaleiros né cada leva vai ficando mais forte e quando termina uma vem um treasure tube que é um daqueles bichos bem raro que deixa um baú dourado de tu mata ele e segundo o site do evento é pra cair uma blueprint que tu não tem ainda do especial do evento o que não acontece pelo menos na uma vez comigo não aconteceu não não voltei de novo lá para ter certeza mas não achei muito usado isso enfim eu tô fazendo vídeo pra mostrar pra vocês caso alguém tenha interesse em participar o que que vocês vão enfrentar não é impossível mas é difícil então um monte de item bem preparado meu cheio de cogumelo de cair invisível porque eu queria ter certeza que não ia ter problema nenhum que minhas armas ainda não são tão fortes minha armadura ainda não é tão forte não comecei a melhorar item vermelho com metal vermelho então não tô na melhor situação para fazer esse evento mas eu queria participar e ver qual é né então soquei o baú red metal do ar fiquei invisível e comecei a matar então é normal tudo é como qualquer outra sala de armadilha só que exagerada né tu vê o level deles acho que está em 60 agora né não 20 ou tanto mata rápido só que cada um que vai indo eles aumentando level em level então não é fácil parece mas não é tem certeza tomar ficar usando cogumelo para não morrer dever o primeiro traje no tubo tem que pisar nele se tu não pisar nele pode tu perde o item então importante isso que ligado tem que pisar no bicho e tem que ser tua prioridade matou ele piso e voinho vinho vinho eu acho que vou até fazer um contrador eu não coloquei isso agora que eu tô filmando eu vou fazer um contrador de quantos bichos tem porque é absurdo é absurdo fazer esse contador vai demorar um século mas eu faço e aí vai lá segunda leva segundo o treasure tube pisa nele o outro é que agora 33 mas só pelo fato de eu tá sem cogumelo ali já tá aqui já já não consigo matar numa só né e eu escolhi a katana porque é uma arma que eu tinha várias com dano mais alto de matar o diente e eu gosto muito da katana mas eu mesmo ainda não consegui deixar minha katana forte porque ela usa absurdos de metal preto então é bem complicadinho eu não aconselho muito a tá fazendo as mortezinhas do um triângulo porque demora mais tempo e eu tô usando o cogumelo de cá invisível que é um cogumelo curto 25 segundos só eu na real aconselho se tem uma arma boa usar o de cá invencível que dura 40 segundos então tu vai usar menos cogumelo é claro que vai estar tomando porrada mas os exatos inimigos eles vão se atacar também então acaba compensando eles vão acabar se dando dando só que é importante saber que não pode deixar acumular muito porque uma hora tu vai precisar usar o cogumelo de novo se não parar de apanhar já era né então talvez levar uns de ficar invisível ou de deixar o tempo lento pra garantir que vai poder usar o cogumelo de novo né porque é difícil eles enchem muito aí no final já não tava dando conta de matar rápido senão levei muito cogumelo de aumentar o dano então eu falei né e eu até quero fazer de novo esse evento mas eu não quero torrar cogumelo de ficar invisível isso de jeito nenhum com certeza no início ali eu tenho arma forte suficiente pra matar a primeira leva sem precisar de cogumelo nenhum isso já dá menos dois talvez menos um a segunda acredito que também se eu usar um cogumelo de dano mas da segunda pra frente já sem condições por sorte tu vê que os ataques deles dessa arma é meio lento então tu tem condição de andar e e esquivar de boa assim não é tão tão complicado e outra dica é colocar a quest de matar o treasure tube né que eu não fiz isso mas eu devia ter feito que obviamente tu vai conseguir matar pelo menos um e é isso assim o evento eu achei que ia ser até mais difícil tipo o inimigo ele não é muito difícil só consome muito item não é nada impossível de se fazer quatro levas quatro baú vai tu ver olha só blueprint que eu já tenho meu tá saco dinheiro blueprint que eu não tenho eu pensei ah legal deve ser um do evento né já vou mostrar o que que é e a então assim na questão de item foi completamente inútil tirando o metal vermelho né mas vamos lá ver que item dessa blueprint eu consegui será que é o blueprint do evento será que não é o blueprint do evento então tipo tu se esforça um monte mata gasta e não vem uma blueprint do evento é foda não curti não gostei prefiro os charges acho que o jeito dos charges era muito mais interessante mas é isso aí povo eu vou tentar outra hora e espero que venha pelo menos uma blueprint do evento né da arma nova pelo menos que a armadura em si a armadura não é a armadura que eles estão usando é só um knight diferente mas o blueprint do evento da arma eu quero então é isso valeu por ter visto até aqui bom jogo pra vocês fui e sei lá até qualquer hora